Olá pessoal do canal Bissurei, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje estou aqui na concessionária Honda Lago Sandacidade de Botucatu e apresentar o New City Hatchback Touring, a versão topo de linha 2024. Aqui no City, por mais que a versão seja a topo de linha Touring, mas é 1.5 aspirado à sua motorização. E hoje está saindo no valor de 140 mil reais. Tem um design bonito, farol e seu conjunto ótico todo em LED, DRL em LED presente, friso cromado logo da Honda ao centro, farol de nebrina em LED, ascensores de estacionamento dianteiro, grade em preto fosco, de entrega, controle de velocidade adaptativo, já o pacote Honda Sense, que já vem com frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal, construído na plataforma Honda Global Small Car, quinta geração, porte compacto, configuração hatch e procedência nacional. Há uma linha de cintura bem baixa, vincos marcante ao capô, e agora vamos conhecer o que entrega debaixo desse capô. Esse é o motor de alimentação e injeção direta, 4 cilindros em linha, comando de válvula duplo no cabeçote, acionamento do comando corrente. Motor 1.5 aspirado, que gera 126 cavalos de potência, com torque de 15,8 quilograma força a metro. Em relação ao peso e potência, 9,37 quilos por cavalo. Seu 0 a 100, 10,6 segundos, e atinge uma velocidade final, 186 quilômetros por hora. Tem seu peso de 1.180 quilos. Atelerado com uma transmissão automática CVT de 7 velocidades, acobrado com conversor de torque. Já vem com manta acústica e avareta. E a viscosidade do seu óleo específico, 0W20. O seu consumo pelo Inmetro, categoria A no geral B, emissões de poluente ar em cidade, no etanol fazendo 9,1, na gasolina 13,3. E na estrada no etanol 10,5 e na gasolina 14,8. O comprimento é de 4,34, entre-eixo de 2,60, tanque de combustível capacidade de 39 litros. Na traseira lanterna, ela é bipartida em LED, óleo design da lanterna, logo ao centro da Honda em cromado, câmera de ré, ascensor e distacionamento traseiro, acima limpador do vidro traseiro com desembaçador, black light, antena shark de teto, um aerofólio bem pronunciado e na sua lateral um preto fosco. Luz de placa em LED e logo abaixo do logo da Honda, tem um botãozinho para você ter o acesso ao porta-malas. São 268 litros de capacidade no porta-malas, o banco traseiro é bipartido e rebatível com sistema top-tether. A luz de cortesia com lâmpada halógena, não tem lata aparente, bom acabamento, tampão revestimento em tecido e aqui abaixo, o estepe, tudo bem organizado, triângulo presente, com macaco, chave de roda, olha aí, bacana, o tampão é rígido, firme, o acabamento interno da tampa do porta-malas, revestimento em plástico, roda de liga leve diamantado de aero 16, perfil 18555, freios ABS com EBD, freio disco ventilado dianteiro, tambor, traseiro, suspensão dianteira dependente MacPherson e traseiro, eixo de torção, capa do retrovisor é da cor do veículo, com indicador de seta, retrovisores eletricamente rebatíveis, espelhos elétricos, maçaneta da cor do veículo, com o sistema Kles R no vidro 2024, coluna B em preto fosco, e aqui do lado direito do retrovisor, bacana que fica uma câmera posicionada abaixo, olha aqui, referente, alerta D.7, porta traseira, seu acabamento na parte superior, em plástico rígido, de boa qualidade, maçaneta, cromado, lateral e apoio de braço, revestimento em couro, comando dos vidros elétrico, porta-copo, porta-objeto e saída do alto-falante, o banco, seu revestimento todo em couro, com três encostos de cabeça, cinto de três pontos, com isofix, e ao meio, apoio de braço central, com dois porta-copos, são dois e sessenta de entre-eixo, eu tenho um metro e oitenta, e olha o espaço interno, do New City, hatchback touring, bom espaço, mais de um palmo, tranquilamente, o banco já está regulado, para mim, lá na frente, e você fica impressionado, o espaço que entrega, nesse hatchback, conveniência, do lado do motorista, do lado do passageiro, fluxo de ar, para os ocupantes, do banco traseiro, há uma tomada, 12 volts, o túnel, para o terceiro ocupante, não é tão elevado, então, dá para fazer uma viagem, tranquilamente, teto na cor clara, com luz de teto, com lâmpada alógena, para os ocupantes, do banco traseiro, alça de segurança, para a entrada, o veículo, para todos, os ocupantes, essa é a chave presencial, do New City, hatchback touring, 2024, por sinal, leve, preto, brilhante, com o logo, da Honda, encromado, detalhe encromado, os telecomandos, de travamento, destravamento da porta, e acionamento remoto, do motor, vou estar travando, o veículo, dentro do toque, rebatimento, eletricamente, dos retrovisores, vou estar destravando, olha aí, que bacana, é um carro bonito, que tem um design, bonito, na minha opinião, um hatch, com amplo espaço, internamente, e vamos conhecer agora, por dentro, aqui na dianteira, acabamento da porta, dianteira, remete a traseira, a parte superior, em prástico rígido, maçaneta, encromado, em aço escovado, lateral, e apoio de braço, revestimento em couro, os comandos dos vidros elétricos, travamento, destravamento das portas, comando de espelho elétrico, e comando, do rebatimento, eletricamente, dos retrovisores, porta copo, porta objeto, saída, do alto falete, o banco, do motorista, e do passageiro, revestimento todo, em couro, com regulagem, altura, regulagem de lombar, e as abas, abraçam bastante, olha aí, há bastante espuma, bacana o design, regulagem dos faróis, com três níveis, ascensor de estacionamento, tanto dianteiro, e traseiro, controle de tração, e estabilidade, os tapetes, são de carpete, comando da abertura, da tampa do motor, e comando da abertura, do tanque, de combustível, estou com a porta aberta, vou estar fechando, e olha o sinal, de boas vindas, do New City Touring, 2024, pé no freio, botão, start stop, classe digital, TFT, de sete polegadas, do lado esquerdo, RPM digital, ao meio, computador de bordo, com o odômetro digital, posição do câmbio, P, de parque, marcador do tanque, de combustível, do lado direito, odômetro, analógico, faróis, com acendimento, automático, com sensor, crepuscular, e aqui, você tem o comando, de intensidade, do cluster, você pode estar deixando, no máximo, ou está, diminuindo, também, a intensidade, do cluster, até que fica, praticamente, em negrito, e aqui, você aumenta, a intensidade, do cluster, bacana, multimídia, de oito polegadas, com espelhamento, com Apple CarPlay, e Android alto, painel, acabamento, em plástico, na parte superior, direção elétrica, revestimento, no volante, em couro, com os comandos, multifuncional, ao volante, o solador bag, com o logo da Honda, em cromado, ao centro, do volante, coluna de direção, com ajuste, em altura, e profundidade, também, e não despenca, o seu tabegue friso, em preto, brigante, na moldura, do fluxo de ar, em preto, brigante, com a moldura, também, da multimídia, de oito polegadas, botões físicos, do áudio, você tem acesso, o home, também, e ela é touch, também, você tem, a praticidade, olha aí, que legal, telefone, isso aí, bacana, Android Auto, Apple CarPlay, botões físicos, do ar condicionado, automático, de uma zona, entrada USB, de carregamento rápido, entrada USB convencional, porta objeto, tomada 12 volts, outro porta objeto, dois porta copos, modo eco, câmbio automático, de sete velocidades, CVT, detalhes internos, em preto, brilhante, e aqui, acabamento, revestimento, em couro, na coluna, nas suas laterais, porta objeto, freio de mão manual, com a ponteira, cromado, apoio de braço, com revestimento, em couro, com porta objeto, a parafusa, aparente, acabamento, na parte inferior, do painel, revestimento, em couro, porta guva, não há iluminação, para sol, com espelho, e não há luz, de cortesia, para funco lâmpadas, halógenas, retrovisor interno, ele é simples, não é fotocromático, mesmo na versão, topo de linha, para sol, do lado do motorista, com espelho, e não há luz, de cortesia, e nem porta documentos, é um carro, que entrega, vários itens, de segurança, e vou estar abordando, todos os itens, de segurança, que entrega, nesse veículo, esse carro, entrega, seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina, controle de tração, e estabilidade, faróis de LED, faróis com regulagem, em altura, faróis com refletores, duplo, alerta de colisão frontal, monitoramento, de pressão dos pneus, assistente de partida, em rampa, ascensores de estacionamento, tanto dianteiro, e traseiro, assistente de farol alto, alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa, assistência de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, chamada de assistência de emergência, assistência na recuperação veicular, ar-condicionado automático de uma zona, controle automático de velocidade, controle de velocidade adaptativo, assistente, descentralização em faixa, faróis com acendimento automático, retrovisores rebatíveis eletricamente, chave presencial, acionamento remoto do motor, na parte de infotenimento, rádio e conexão USB, conexão via Bluetooth, computador de bordo, espegamento de tela do celular, comando ao veículo via aplicativo, informações do veículo via aplicativo. E aí, meus amigos, eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, das informações em detalhes, que entrega esse carro, itens de segurança, motorização e câmbio, e preço atualizado. E se você for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva, deixe seu like. Muito obrigado a todos vocês, que têm acompanhado ao nosso trabalho, eu vou ficando por aqui, e eu aguardo a todos vocês, para o próximo vídeo, aqui no canal. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho